Algumas besouras, algumas larvas, algumas baratas, moscas gigantes, tudo isso rapaziada Então se liga só, eu vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu batalhando com este deck maluco E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Nair é mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com aquele deck que eu joguei com os caras lá na casa do Flakes Rapaziada, mas aí eu cheguei aqui em casa e falei, cara, vou testar aí novamente num desafio clássico E eu vou ver o que acontece se eu jogar com esse deck, cara E aí eu vou mostrar pra vocês que dá sim pra ganhar com aquele deck que eu achei meio maluco Mas que acabou dando certo naquele dia e me salvou de comer alguns besouras, algumas larvas, algumas baratas, moscas gigantes Tudo isso rapaziada Então se liga só, é isso aí rapaziada Então vamos lá, vamos ver aí como foram essas batalhas que eu fiz logo depois que eu voltei aqui pra casa Rapaziada, eu peguei um cara aí que ele tá utilizando, vocês tão vendo o deck dele lá em cima Um deck de P.E.K.K.A, Barbaros Elite Sim, isto é um replay rapaziada, só deixando bem claro É um replay de uma batalha que eu já fiz utilizando o deck do Desafio dos Insetes Só pra ficar bem claro, não vinha os chatos falar É replay! É óbvio que é replay Bom, é o seguinte, P.E.K.K.A gigante o maluco colocou E aí eu já tinha soltado ali o barril de Goblins Nessa hora só tinha pra mim defender o cemitério E ia dar certo, porque os cemitérios surgem esqueletinhos de vários lugares E a P.E.K.K.A fica meio tonta lá no meio, né irmão? Então é uma boa estratégia aí pra você se defender de tropas como esta, como a P.E.K.K.A gigante Consegui destruir ali sem maiores problemas a P.E.K.K.A gigante E aí, já tinha até chamado a atenção do maluco Ele meteu um uau ali, porque ele ficou doido Eu ia começar aqui minha estratégia utilizando o meu Spark aqui embaixo Como eu usei lá no desafio E deu certo, né rapaziada? E aí na hora que eu tava me preparando pra colocar o Golem de gelo na frente O cara me solta um balão Isso mesmo, um balão E aí a única defesa que eu tenho pro balão É as três mosqueteiras E eu tava esperando ela voltar ali, ó Só que aí eu tava ferrado, né? Eu tinha que me defender de um lado e do outro Eu soltei as três mosqueteiras E na sequência a ideia era soltar ali, ó As flechas Mas não precisou, porque acabou tomando muito pouco dano Do outro lado ali, ó Eu precisava tentar ajudar aqueles Barbos ali Não destruírem minhas mosqueteiras Puxi ele pra trás com um tornado E deu muito certo Acabou tomando muito dano ali Porque eu consegui me defender É, bom Nesse momento aí eu tava no lucro Eu tava na vantagem dos pontos, se você for ver Mas vamos tentar ali ainda Fazer um combo bacana Ele soltou ali o tornadão em cima dos meus Goblins Mas os Goblins conseguiram bater Ele não colocou legal o tornado E eles conseguiram bater na torre do adversário Na vantagem, como sempre ali Muito legal O cara chorando já ali, ó Não sabendo o que fazer Deixa o cara meio surpreso Usar um deck Que não é o deck convencional Então se você inventar um deck e ele der certo A probabilidade é que ele Deixe o maluco O cara adversário Meio doidão realmente, rapaziada Nesse momento aqui, ó A defesa tem que funcionar ali com as flechas Soltei o cemitério de novo E o Spark por trás Vai limpando tranquilamente Vamos ali Agora colocar um golem de gelo na frente E nesse momento O cara tá meio que ferrado, né rapaziada Não tem meio que fazer ali Muito o que fazer Ele tá soltando o tornado dele Totalmente errado A base do tornado tem que ficar pra fora De preferência No meio da arena dele Do lado da batalha dele Pra poder provocar Com que as duas torres Batam na minha tropa Ao mesmo tempo E não do jeito que ele colocou, né rapaziada Bom, vocês tão vendo ali Ele tá num desespero total ali Pra se defender Eu tô atacando ali também Fazendo com que ele fique lá em cima Faltando 10 segundos ali A única estratégia ali Que sobrou pra ele É utilizar balão e peca 5 segundos Eu vou utilizar o tornado ali Pra puxar pro meio novamente Puxei lá pro meio E com isso eu ganhei tempo Pra ganhar a partida E ficar tranquilo Com essa vitória aí Sobre o clash Do clã Ao Nerveiro É isso daí, rapaziada Esse foi o clã Do cara Bom, vou mostrar pra vocês aqui A minha outra vitória Que foi essa aqui 2x1 Contra um cara também No desafio clássico Replay novamente E vou mostrar pra vocês aqui Como eu fiz pra ganhar dele Também, rapaziada Desculpem a minha voz Eu tô voltando do parque No parque Você imagina como foi a loucura lá, né rapaziada Doideira total Esse cara tava levando um deck Utilizando o coletor elixir também Soltei ali meus goblins no barril E soltei também meus esqueletinhos Meus cemitérios dos esqueletos ali Mas não conseguimos tirar muito dano Da torre dele Conseguimos tirar um pouquinho Mas não foi ali uma grande quantidade Soltei meu golem de gelo aqui atrás O espelho ali é muito importante Ajuda bastante nesse deck ali Eu percebi isso Ele colocou ali os barril de goblins dele Eu soltei também minhas flechinhas Pra não deixar tomar dano E aí consegui Contra-atacar Da forma que eu esperava Colocou o golem de gelo Não sabia que ele ia colocar ali Aquele barril Aquela bomba Aquela torre de bomba, né E aí eu coloquei minha spark Ela destruiu a torre de bomba Mas vamos ver se ele consegue destruir ali O príncipe Não conseguimos destruí-lo Mas vamos tentar soltar ali O tornado Não conseguiu puxar totalmente Desde a forma que eu esperava Mas conseguimos ali Nos defender um pouco Utilizando também o golem de gelo Ele conseguiu dar duas pancadas O mago por trás Deu bastante E aí atrapalhou bastante Eu fiquei meio com medo De perder essa batalha Porque eu já tinha tomado A virada ali do cara E o cara tá colocando O segundo coletor de elixir Mas nada ali Vai atrapalhar a gente A gente tem que correr atrás Do prejuízo Não pode desistir Soltei lá em cima O cemitério aqui embaixo Teria que soltar as flechas Mas não soltei Só preferi soltar lá em cima Pra poder ver se conseguia Tirar bastante Dano daquela torre lá de cima Ele acabou dando Bastante dano aqui embaixo Então foi ruim pra mim Não foi bom Mas vocês vão ver Que eu vou Em certo momento da batalha Eu vou pegar a manha De jogar com esse cara E aí eu vou conseguir Virar totalmente o jogo E o cara vai ficar Desesperado Ele tá na vantagem Ele tá conseguindo me dominar Eu não tô conseguindo Montar um combo Pra bater na torre dele Mas vocês vão ver Que o jogo vai mudar Realmente E eu vou conseguir sim Me defender Nesse momento aqui Eu no desespero Soltei as três mosqueteiras Mas não era o certo a fazer Tava errado Mas vocês vão ver Que vai começar A virar o jogo No momento que eu começar A saber jogar com esse maluco A mosqueteira ali por trás E tentando dar dano Do outro lado a mosqueteira Batendo bastante na torre dele O que foi bom pra mim Vocês vão entender Eu vou destruir ali A torre da esquerda Ele com os Os bárbaros Conseguiram chegar Na minha torre Aqui embaixo Foi complicado Fiquei com medo Danado de perder Naquele momento A minha torre E ele continua Mas na segunda Vai dar certo Vai dar certo Desses esqueleto E aí E aí na parte final Correr ali Espero que vocês Espero que vocês tenham Curtir esse vídeo Diferente Eu quis mostrar pra vocês O que aconteceria Se jogasse novamente Beleza? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Quero estar com vocês Tamo junto 2017 É nóis Rumo a 400 mil inscritos Tamo junto Fui! Tchau